Acaba de ser publicado o edital do concurso público para o TRT do Rio Grande do Norte. A oferta é de uma vaga, mais cadastro de reserva para diversos cargos de ensino superior. Fique conosco que vamos destrinchar o edital e falar sobre esse concurso. O salário inicial chega a passar aos R$ 15 mil. É uma ótima oportunidade para você. A responsável por esse concurso é a banca Fundação Carlos Chagas e as inscrições ficarão abertas no período de 16 de outubro até o dia 8 de novembro. As provas também já têm data marcada, serão aplicadas no dia 17 de dezembro de 2023. Como estamos no pós-edital, é o momento ideal para potencializar os seus estudos, afinal, faltam poucos meses para a sua prova. Com esse concurso tão importante em vista, o Estratégia já começou os preparativos para fazer o melhor material possível. Temos os melhores professores de concurso e isso garante que você terá a melhor preparação possível quando comparado com seus futuros concorrentes de prova. Basta observar nossas listas de aprovados na área de tribunais e MPs. Temos inúmeros aprovados nos últimos anos. Essa oportunidade de você virar um desses aprovados. Se você não estuda ainda e está na dúvida se tem tempo de passar, podemos responder que sim. O concurso veio com caráter de reserva e a fila de candidatos se movimenta constantemente. E como você já sabe, o Estratégia Concursos possui com toda certeza a melhor equipe de professores para concursos públicos do país. Além de diversas ferramentas que potencializam sua preparação e fazem com que você chegue no dia da prova concorrendo em alto nível. Temos um material absolutamente focado no edital sem perda de tempo nenhuma. Foco total. Venha estudar com os corujas e conquiste a sua aprovação. Para dar início à sua jornada de sucesso, clique no botão abaixo.